Tudo bom? Você tá vestida de empresária de sucesso. De Tim Mocó. Que demais, eu tô feliz. Eu sempre vejo você a paisana. Hoje eu vim vestida com o meu Full Potential. É, você vai assim, daqui você vai pro evento já ou não? Não, eu vou... Aqui, não raspa isso. Eu vou, deixa eu pôr mais pra baixo, porque eu grito, né? Cadê eu? Não, que eu grito. Tá bom. Espero que eu não bato o carro, espero que você não precise gritar, espero que seja só um papo divertido. Tá, vai ser. Não, eu espero, se vai ser... Que saudade que eu tava ouvindo. Desculpa de não estar pela cara. Ai, ai. Você tá vindo um monte pra cá, né? Cara, eu tô... Já tá gravando? Sempre, Paula. Meu Deus do céu, eu não falei uma merda. Não, mas se você quiser falar merda, o momento é que a gente tem uma hora pra falar merda. Não, não vou falar merda não. Cara, você tinha que ter avisado antes. Ainda bem que eu entrei bem pianinha no Oi, tudo bom? Por quê? Eu não sei, mas eu lembro se ele é do cara, peidei lá fora, espera um pouquinho. Eu já entro. Pera aí, deixa... Não, mas isso não ia ser um problema, porque a gente tá armado aqui, ó. Cheirinho de talco. Cara, por que você tem isso aqui? Porque eu faço muita entrevista, né? É, pra peidar. É, é pra peidar. Eu peido e fico muito tranquilo os entrevistados dentro. Falo, nossa, que cheiro bom que tá no carro. Cadê? Tá aí. Ih, já achei mais coisa aqui, hein? Não, isso era um Red Bull que eu tomei antes. Ah, mas a Red Bull não tá patrocinando, então a gente não vai mostrar. O bom ar também não tá, mas é sempre bom. Deixa eu ver que eu acho que tem que... Vai começar a puxar meu passado. Legal. Cheirinho de talco. Cheirinho de talco. Talco com bosta. O Fernando Caruso tem essa piada que ele fala assim, não é muito bom que sempre você sente cheiro de bom ar, com certeza alguém acabou de cagar? O cheiro de bom ar nunca é só um cheiro de bom ar. É cheiro de bom ar com férias. É, é sempre alguém cagou. Alguém cagou aqui. Eu vou te falar uma coisa meio polêmica. Por favor. Eu prefiro... Vamos lá. Eu acho que eu prefiro entrar no banheiro com o cheiro de alguém recém-cagado ali, do que recém-cagado com baunilha. Eu acho que a experiência é menos traumática quando é só fezes. É porque o cérebro fica muito confuso, né? Eu tô gostando, eu não tô. Eu tô com fome, eu não tô. Nossa, que vontade de comer um sorvete, mas ao mesmo tempo não. Eu prefiro só... Você veio fazer esse evento, o que que é? Você veio palestrar, você veio participar, o que que é o de hoje? Eu vou voltar daqui a duas semanas para palestrar, mas hoje é uma colaboração com uma pessoa que eu não posso contar quem é. Tudo bem. É, mas é uma pessoa importante, né? Eu vim de Terninho. Ah, que legal. Eu não vim de Terninho para gravar contigo, entende? Claro, claro. Eu vim com Terninho. Eu fiquei muito surpreso, por isso que eu fiquei surpreso e muito feliz de ver você vestida a trabalho. Não, aí eu tenho que gravar com essa pessoa de tarde. Uhum. Inclusive, dois dias atrás eu vim, passei o dia inteiro aqui fazendo uma sprint criativa. O que que é uma sprint criativa? Uma sprint criativa é um dia inteiro de reunião onde você traça todo o lançamento de um produto, qual que vai ser a estratégia, qual que vai ser a comunicação nas redes sociais, quais vão ser os anúncios criados e aí são dois dias, né? Então, terça-feira o dia inteiro aqui, quarta-feira o dia inteiro em Curitiba e hoje, quinta-feira, a gente vai gravar o que a gente criou nos dois dias anteriores. Uau, que legal isso, hein? Tô suando, muito importante, né? Não, mas... Marketing tá? E é, e é, não é? Ah, a gente tenta, né? Se eu morder minha bala, vai fazer muito barulho aqui? Nem um pouco. Bom, não. Eu acho que... Será? ASMR? Não, mas aqui é vida real, não importa não. Você viu? Isso é importante, né? Você é importante. Por isso que eu quero discordar de um vídeo que eu vi, você postou um stories, talvez, e eu quero muito discordar de você. Eu sei qual é. Qual é? Você vai falar das minhas metas. É. É. Eu tô errado em discordar de você? Eu acho que é... Algumas pessoas discordaram. Algumas pessoas discordaram, pareceu até meio revoltado, tipo... Não, é porque... O que mais que você quer? Sou eu vendo de fora e você vendo de dentro. Então, são duas visões muito diferentes de objetivos e sucessos. A minha meta pessoal, eu acho que eu ainda não bati aquela, aquela meta de ser referência em comunicação e educação. Eu acho que eu ainda não tô lá. Entendi. Mas você acha que é uma... Você tem um caminho pra isso? Tipo, você tem alguma validação que você busque? Tipo, porra, o dia que eu ganhar esse carimbo aqui, aí esse terceiro item aqui fez sentido. Olha, eu não sei quão relevante é pras outras pessoas certos prêmios. Você no teu coração. Mas, por exemplo, ano passado, eu entrei pro top 3 do Ibest. Caralho. Como influenciadora de educação. Aham. Top 3. Aí não ganhei em primeiro lugar. Quem foram os dois? E esse ano, de novo, top 3. Vamos descobrir, mas acho que eu não vou ganhar de novo. Tá. Eu fico perdendo pro Thiago. Aí eu falo, Thiago, tudo bom? O que é? Chega agora, você pozinho. Quem é o Thiago? O Thiago é prof de história. Ele tem dois canais no YouTube. Ele tem o canal Impérios AD e Brasão de Armas. Ele fala muito sobre história, sobre história da guerra, sobre diferentes cenários políticos. Ele é maravilhoso. Ele faz animação também. O cara é maravilhoso. Ele merece o primeiro lugar. Sim. Mas é só um exemplo, né? Aham. Ah, eu queria ganhar o primeiro lugar. Do Ibest. É aquele, é uma das, é um dos marcos, assim. É, eu entendo, eu entendo. Eu já fui indicado, quando o Jacare e o Mangal estavam bombando, eu fui indicado. Eu nunca ganhei. E isso me deixava muito frustrado. Até o momento que eu falei assim, porra, mas era eu comigo. Eu falei, cara, talvez eu sempre perca. Eu acho que era como eu resolvi isso dentro da minha cabeça. Talvez eu sempre perca. Se eu sempre perder, eu ainda vou estar feliz fazendo o que eu faço? E aí a resposta foi sim. Então, mas pra mim isso foi, acho que talvez, a maneira que eu vivi esse luto de, caralho, eu sempre sou indicado, mas eu nunca ganho. Porque eu ficava assim, mas aí o que eu tenho que fazer, então? E isso virava um outro monstro maior dentro de mim. Então, o que eu tenho que fazer pra ganhar o prêmio? Eu tenho que continuar fazendo o que eu gosto de fazer, do jeito que eu gosto de fazer, ou do jeito que eu sei fazer, no máximo do que eu sei fazer? Ou o que eu tenho que fazer de tão excelente, que eu ainda não sei fazer, mesmo eu fazendo tudo no meu máximo? O que eu tenho que fazer de excelente pra ganhar esse prêmio? E eu nunca soube essa resposta. Aí eu só parei de procurar ela. É, mas quando a gente para pra pensar, é meio ridículo você fazer pra ganhar um prêmio. Será? Mas assim... Como negócio, não. Quando você não tem um marco, qual que é o teu marco? Onde você quer chegar? Aí a gente tenta colocar essas coisas tangíveis, né? Ah, eu quero ganhar esse prêmio aqui. Aí sim eu vou me sentir bem. Só que uma coisa que eu tenho reparado com quanto mais eu vou crescendo nas redes sociais e tudo mais, em quão fake é tudo isso? Como assim? É muito fake tudo isso. Porque, por exemplo, certo dia eu vejo uma pessoa que tem a mesma posição que eu, uma professora de inglês que faz conteúdo pra YouTube e Instagram. e TikTok. Aí eu vejo essa pessoa numa revista grande. E eu penso, caramba, ela tá numa revista. Mas matéria em revista é comprada. Que legal. Aí eu descubro no próximo mês que é 200 mil contos se você sai da revista. É, é isso. Sabe? Entrevista na revista. Ou é uma boa assessoria de imprensa, que daí o artista já paga todo mês. Uma boa assessoria de imprensa e fala, ó, preciso botar minha cara aí porque o streaming tá fazendo um monte de séries e filmes e coisas e novelas e eu, quanto mais minha cara tiver por aí, mais os diretores de casting vão me ver. É uma maneira de você, é negócio, é negócio. Eu não acho bobo, eu não acho bobo quando é um negócio. Quando é. Puta. Boba só eu que não sabia que era um negócio. Achei que era puro mérito. Não, mas eu não sabia. Vem que eu quero fazer uma matéria com você. Às vezes é. Às vezes é. Eu recebi um convite recentemente e que me parecia muito justo, assim, não precisava aquele convite que você paga não é convite. É, claro, é exato. Mas eu acho que a maioria das vezes é esse convite sacana de vem pra revista, é só pagar esse valor aqui. Eu acho que quando você é visto no mercado como empresário ou empresária, o convite é com, ei, você não quer, tô vendo que você tá se destacando muito como empresária, você não quer aparecer na nossa revista pagando? Afinal de contas você é uma grande empresária e aí faz bem pros negócios, dependendo de qual revista seja? Porra, se junta tua equipe e fala, ó, se a gente investir esse dinheiro aqui, a gente vai ganhar dinheiro fazendo isso. Mas será que isso não vai fortalecer a marca e a gente ganha dinheiro com produtos ali na frente? Produtos e serviços, né? Produtos e serviços. Às vezes a resposta é sim. Às vezes a resposta é sim. É tudo um grande negócio. É, a vida midiática vai acontecer de você ser descoberta e rodar em todos os lugares, o que é do caralho. É muito legal. Ali naquele hotel que você tá, chegando ali eu tive um sentimento muito bom disso, de você sair de Curitiba, vir pra cá pra um evento e depois voltar. No começo do Jacaré Manguele isso acontecia pra caralho. E indo ali te buscar eu fiquei muito feliz. Ah, que legal. Porque é um sentimento bom, não é? Sim, é. De você, não, eu tô saindo de casa pra ir trabalhar e aí você vem pra São Paulo, faz acontecer numa equipe legal, criativa e tudo mais e aí você volta pra casa. Você fala assim, porra, olha que trabalho legal. Sim. Como tá a vida? Qual a área? Agora depois do trabalho. Em todas? A vida tá, meu Deus, tá passando muito rápido. É? Tá tudo passando muito rápido. Por que que você tá sentindo isso? Eu tava grávida ontem, tipo, tava grávida ontem, agora meu filho já tá com dente na boca, comendo com sólidos. Você tá sentindo que tá passando muito rápido, mas o que que tá te incomodando de sentir que a vida tá passando rápido? Me incomoda quando eu percebo que é segunda-feira de novo. E foi muito rápido, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira de novo. Parece que não tá dando tempo pra respirar, é, férias, né? Quando a pessoa precisa de férias, é assim que fica. O burnout começa assim, Paula. É, eu já tô dando sinais. Exato. A vida tá passando rápido. Cara, eu não posso falar da minha vida sem falar da maternidade. Claro. Porque mudou totalmente a minha vida. Todo mundo falava isso. Eu já não aguentava mais ouvir isso, as pessoas falando assim, não, agora vai mudar totalmente, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não aguentava mais ouvir isso. Mas agora eu entendi o que as pessoas queriam dizer, sabe? E o que que era? O que que mudou completamente? Eu não lembro mais de mim sem ser mãe. Não lembro da minha vida sem o Daniel. Isso é lindo. É, não sei. Gente, pra algumas pessoas, pra algumas mulheres é triste. É, porque dizem até que a gente passou por um luto, assim, sabe? Luto de, tipo, a Paula morreu. Você é a Paula mãe. Agora é a Paula mãe. Porque tudo que eu vou fazer, eu tenho no... Que ridículo, in the back of my mind. Mas eu quase falei isso, você tá se sentindo overwhelmed? A bit. É, é isso. A bit overwhelmed. Mas eu vou falar qual que é, galera, vocês que estão assistindo aí, queridos seguidores. É que eu fiz um intercâmbio e eu passei seis meses. Quando você mora em Dublin, você volta muito falando inglês. Em português. É, mas quando você, no caso da Paula, é a imersão diária dela na língua inglesa. Eu fiquei quatro anos. Mas tem coisa que faz mais sentido dentro da frase, a palavra americana, do que... Do que eu... O que que é overwhelmed? Overwhelmed. Sobrecarregado. É isso. É você, né? Uma sensação de estar sobrecarregado. Mudou muito. Aí eu falo assim, o que você sente é sobrecarga? Sobrecarga. É porque assim, meu trabalho já era uma porção muito grande na minha vida, né? Um pedaço muito grande. E claro, eu sou casada, tenho também meu casamento pra nutrir. Sim, claro. Então eu já tinha dois papéis muito importantes. O papel de esposa, o papel de professora, de figura, entre aspas, figura pública. Figura pública, influencer e tal. Que tem muita gente de olho no que você tá fazendo. É. Aí agora eu tenho um papel que sobrepôs, assim, entrou na frente de todos os outros, que é ser mãe. Aham. Então, por isso que eu falo que começou a passar mais rápido o tempo. São tantas responsabilidades, tantos papéis, que quando eu vejo já tô... Mas você sente que você tá dando conta ou você sente que daqui a pouco você não vai dar conta de tudo? Eu tô dando conta. Eu tô dando conta. Eu sou uma hustler. Eu sempre dei conta de muita coisa. Sim, mas isso às vezes vira um peso. O ponto que eu quero chegar aqui é você dar conta e isso é confortável. Porque tem gente que é muito confortável no caos. Às vezes eu fico muito confortável quando tá tudo super caótico. Eu fico assim, é, peraí, se a gente organizar aqui primeiro e aqui depois, organizar o caos me dá uma tranquilidade. Porque eu acho que como eu sempre tive que produzir tudo que eu fiz até hoje, eu falo assim, não, não, peraí, é uma equipe fazendo isso aqui, é outra equipe fazendo isso aqui, outra equipe. Então, quando tem um caos acontecendo, eu fico tranquilo. Eu não fico, meu Deus do céu, eu não consigo processar todas essas informações. Você sente... Eu gosto do caos, eu preciso falar. É isso, é isso. Porque aí as coisas acontecem, eu sinto que coisas estão acontecendo. Porque senão eu caio na procrastinação. E é uma merda a procrastinação. Só tem uma coisa pra fazer, daí eu fico me enrolando. Ou não tem o que fazer também. É. Mas sabe que hoje em dia eu... Mas só uma coisa que eu tenho que falar, eu não posso reclamar porque hoje em dia eu tenho muito suporte, tenho muito apoio. Tudo bem, eu moro em Curitiba, a minha família inteira estão em outras cidades. Então, em Curitiba eu tenho meu marido e a família dele. Só que assim, eu não posso reclamar porque tem gente que não tem isso. Meu marido é sensacional, cara, faz tudo. Cara, teu marido é sensacional. Ele tá lá cuidando do meu filho. Ele faz comida. Gente, tem gente que não tem isso. Ele tá cuidando do filho dele, Paula. Calma. Mas, então, tô falando assim, do que a gente espera da sociedade, sabe? É isso. Tipo, uma mãe, é claro que ela tá sobrecarregada, é claro que ela tá triste, é claro que ela tá em luto. Porque é só ela, coitada. É, no geral. Ela fez o filho sozinha, entre aspas. É, no geral, é. Então eu não posso reclamar porque eu tenho um... Tô fazendo propaganda do meu marido no vídeo, será? Acho que sim, mas a sorte tua é que você que tem os dois. É, mas você pode reclamar sim, Paula. Porque a nossa vida não é a de ninguém também. Então, assim, eu entendo quando dizem, pô, você não pode reclamar porque tem gente pior. É, mas tem gente melhor. Eu não posso reclamar porque... E quem eu vou reclamar? Eu tô cansada, eu aparei cinco da manhã. É isso, a gente tem que poder reclamar, senão a gente vai virando uma bolinha de perfeição que é uma mentira. Mas, ó, é porque eu me incomodo com gente que reclama demais. Aí quando eu sinto que eu tô reclamando, eu penso, iiii, chata. Não, quando reclama de tudo, é chato pra caralho. Tudo que é demais é chato pra caramba. Qual foi a conversa mais chata que você já teve aqui? Porra, eu não vou falar o nome da pessoa não, mas era uma influencer. Faz bastante tempo, faz bastante, bastante tempo. A menina tava bombando, super. E aí ela veio pra São Paulo pra algum evento. E aí ela tava dando muitas entrevistas. E não tinha podcasts nem nada, né? Tinha poucos programas de entrevista na internet. E aí ela falou, putz, eu quero ir no teu. Ela me mandou mensagem. Aí combinamos, ela veio. E aí foi chato porque, geralmente, eu penso assim, pô, o que eu quero conversar com essa pessoa? Não, qual que é a profissão dessa pessoa e eu quero saber mais da profissão dela. Não, o que eu quero saber dessa pessoa e por que ela faz essa profissão, qual que é a paixão dela dentro dessa profissão. É mais ou menos esse o meu caminho pra todo papo que eu tiro, que eu tomo aqui. E aí eu perguntava as coisas pra ela, ela respondia meio que sim e não pra tudo. Sim ou não. E aí ela tava indo de um lugar pra outro e eu olhei no mapa. Caramba, a gente ia demorar um tempo pra chegar no outro lugar. E eu assim, cara, ela não tá rendendo nenhum papo. Eu pergunto uma coisa e ela fala, é, concordo. Ela tava te usando de Uber, cara. Ela queria chegar logo. Ela tava sem grana. Não, não, não. A pessoa não fala desse cara me levar lá. Ela não tava sem grana. No momento da vida que ela tava ali, ela não tava sem grana, não. Hoje ela tá em muito mais ainda. Mas aí foi a entrevista mais chata porque, por algum motivo, eu acho que ela não queria conversar. Num programa de entrevista. Então, quando a pessoa não quer conversar... É complicado. Aí fica complicado. Mas foi a única, assim. Aí depois eu comecei a pensar, tá, e se acontecer de novo? O que eu faço? Eu vou fazendo mais perguntas. Ou eu vou pra outro caminho. Às vezes aquele tema não interessava pra ela. Não acho que tenha sido culpa 100% dela. Acho que eu, como entrevistador, deveria ter sido melhor também. Olha aí a autocrítica. É, mas senão todo mundo tá sempre errado, né? Os outros tão sempre errados ou eu tô sempre certo? Paula, essa é a grande verdade da vida. Dane-se os outros. Dane-se os outros. Eu sou um ótimo entrevistador. É, qual é? Eu já não sei onde que eu tô. Eu tô percebendo que eu tô chegando numa outra cidade aqui. Você tá percebendo também? Eu tô ficando meio preocupada. Eu comecei a ficar agora. A gente tá no centro. Essa câmera gigante aqui. Eu comecei a ficar agora, porque eu percebi que a gente tá num outro lugar aqui. E se a gente desse a volta? É isso. Eu vou pegar o próximo retorno. Porque eu fui indo reto. Onde que a gente tá? Que estação que é essa? Osasco. A gente tá numa estação de ônibus aqui. Pergunta ali no Ipiranga. É isso. O Poço Ipiranga vai sair. Aqui, aquela avenida tava tão boa pra seguir reto sem trânsito, que eu só continuei seguindo. Mas agora eu tô um pouco preocupado onde a gente tá parando aqui. Eu não tenho a mínima ideia. Faço a menor ideia onde a gente tá. Essa cidade me confunde. Você em algum momento pensou que você deveria estar em São Paulo pra tua carreira continuar crescendo? Morando? Vamos lá. Eu não quero ser cancelada, mas... Ah, não. Eu não gosto de São Paulo. Puta, cara. Eu não gosto de São Paulo. Teve uma vez que eu vim pra cá, que foi uma experiência tão legal, foram alguns dias tão legais, que a gente até saiu junto, a gente foi no... Aquele restaurante maneiro da Paulista lá. É. E aí... Meu Deus, que que é aquilo? Um monte de pôster de bunda. Vamos sair daqui. Nova... Nova Planeta Bar. Que que é isso? Mas tá legalizado agora? É, agora pode. Agora sim, pode. Agora pode? O que que eu tava falando? Ah, é, daí essa vez foi tão legal. Foi quando teu marido veio? Não. Ah, não. Teu marido veio foi o negócio do passaporte. Foi depois. Foi. É, isso. Então foi uma vez que eu vim, que foi tão legal tudo. Eu fiquei num bairro que tava tão legal e eu pensei, eu moraria em São Paulo. Aí depois na outra vinda eu já desisti da ideia. Na outra vinda foi tudo errado, foi um lixo. É muita gente, é muito carro, é muito prédio. Eu tenho um pouco de medo também, então eu não moraria aqui não. Quando você morou na Austrália foi que você morou, né? Isso, isso. Foi onde? Que cidade? Eu morei em Sydney, que é uma cidade bem grande também. Mas não é caótico assim, né? Eu não sei, não faço ideia. Não. Não. É caótico, mas é limpo. É mais ou menos assim. É um pouco isso. Toronto. Toronto é cheio de gente, mas é limpo. Chicago é cheio de gente, mas é limpo. Nova York não. Nova York é cheio de gente muito suja. Eu ouvi dizer, eu nunca fui pros Estados Unidos, né? Eu ouvi dizer que Nova York é meio que São Paulo, assim. É. Eu acho que é São Paulo ainda mais comprimento. Manhattan, né? É muito mais comprimido. E é tudo muito sujo. Manhattan. Manhattan. Tô brincando. Eu vou me chato. Manhattan. Manhattan. Eu fiz o conteúdo com a Raquel, você viu? Eu vi, eu repostei. Ah, é? Eu achei engraçado. Pra mim foi uma surpresa. Raquel é muito engraçada. Ela tem um humor muito dela, muito único. Exatamente. E esse personagem dela, da Reclamona, que é na Reclamona no Slow Motion, eu acho incrível, cara. Tudo que ela faz, que é a Reclamona no Slow Motion. Cara, é Slow Motion. Vai se fuder. Uma música muito clássica tocando e ela em silêncio só. Não, e ela é muito boa atriz, a Raquel é muito boa atriz, que eu falo, ah, o Twitter voltou. Aí você fala, Twitter. Twitter. Aham. A pausa dela, assim. Aquela cara, assim, essa cara dela olhando, tipo, você não tá fazendo isso. E ela vai deixando o celular do lado, assim. Tipo, eu vou... Como é que é? Eu vou pufar o cacete nessa gulita. É. Vai falar, ah, vai se fuder. Assim que ela terminou o vídeo fazendo uma manivelinha do dedo no meio. Seriona, super seriona, assim, né? Ela é muito boa. Não conheci ela pessoalmente ainda. Tem muita gente que eu quero conhecer pessoalmente, que eu só conheço porque se segue no Instagram, sabe? Ah, isso acontece muito. E esses eventos são bons quando... Bom, o YouTube ainda faz evento com os criadores? Faz. YouTube, TikTok faz também. É, porque nesses eventos que você acaba conhecendo. Aí você descobre quem é legal de verdade? Ainda não. Quem é um porre? É, quem é um porre sim. Mas quem é legal de verdade ainda não. Porque no evento todo mundo é legal. No evento todo mundo é legal pra casa. Não, no evento você começa a ver quem é escroto com os fãs. É. Você vê uma coisa ou outra assim já? Quem chega em você e fala assim, quantos seguidores você tem? Ah, já chegou nesse lugar? Uma coisa assim, aham. Uma coisa meio reality show coreano, assim, sabe? Uma coisa que... Eu vou falar uma pessoa que eu conheci, que eu encontrei pessoalmente duas vezes na vida e que é sensacional. Porque são poucos que a gente pode falar assim, essa pessoa é sensacional. É, Marcos Castro. Sensacional. Sensacional. Cara, é muito legal. Os irmãos Castro do Brasil são incríveis. Os de Cuba eu já não sou tão fã. Irmãos Castro de Cuba? É, o Fidel e o... Eu não vou, cara. Eu já não sou tão fã desses. Eu não sou tão fã desses influencers lá. Mas os daqui, o Matheus e o Marcos, eles são incríveis. 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 Desde sempre. Quando eu comecei stand-up, eu fui convidado pra entrar no grupo do Marcos. Quando eu comecei no stand-up, lá no comecinho, porque eu morava no Rio ainda, que era o Comédia 3D. É, que era... Era Comédia 3D, porque eram os três dementes. Hoje em dia, parece que é uma palavra meio estranha pra você botar num show de comédia. É. Mas era... Tava... Tava... Olha só. Na minha época. Era a revolução 3D das coisas. As coisas estavam... Muita coisa... Filme em 3D. Aí tinha Comédia 3D, que eram os três dementes. Era Murilo Couto, Marcos Castro e Henrique Fedorovics. E Fidel Castro. E Fidel Castro. Marcos e Fidel. É... É... E aí eram os três. Aí depois virou Comédia Carioca. E aí eles me chamaram pro grupo. Mas aí... Por que eu tô falando isso? Porque foi quando eu conheci o Marcos Comediante. Ele já tinha sido matemático. Aí conheci o Marcos Comediante. E aí a partir daí eu fui conhecendo o Marcos empresário. Ele fez o jogo da lenda do herói. E aí continuou na comédia. Afastou da comédia. Começou a fazer o... Dos trocadilhos. Que eu digo afastou da comédia no palco. É porque assim... Afastou da comédia. Começou a fazer trocadilho. Começou a virar o saco. É. E aí ele sempre foi um cara extremamente gentil, educado, engraçado, gente boa. Que baita cara. Um cara que eu gostei muito de conhecer também foi o Rafinha Bastos. É, você fez oito minutos com ele, né? Mais que oito minutos, né? Fiz, aham. E depois a gente teve... A gente se encontrou em um outro evento também. E nesse evento foi muito legal. Porque aconteceu uma coisa meio chata. Não vou entrar em detalhes, mas depois eu te conto. Tá bom. Aconteceu uma coisa chata e eu fiquei me sentindo mal nesse evento. E aí quando o Rafinha chegou, ele veio conversar comigo. E ele me passou a visão dele. O Rafinha é um cara que não tá nem aí pra nada. É, exatamente. Absolutamente nada. Ele foi palestrar com um moletom velho cheio de bolinha. É isso. E um tênis. Mais velho ainda. Em Florianópolis? Não. Foi aqui? Eu vi ele no palco de um evento grande recentemente. Era isso? É, foi bem recente. Foi bem recente. Foi em agosto. E aí ele veio e me passou a visão dele, que é meio na lata, assim. É. Que muita gente acho que confunde com grosseria. Porque a primeira vez que eu conheci ele, eu falei, que cara grosso. Depois eu entendi que é ele. É ele. E ele vai falar o que ele quer falar. Se você aceita, você aceita. Você não aceita. É na lata. Ele fala na lata. Mas me ajudou muito naquele dia esse jeito dele. É uma confiança, né? É uma autoconfiança, né? Preciso ser um por cento mais como o Rafinha. Desse jeito dele, assim. É. O Rafinha tem uma autoconfiança que eu admiro pra caralho. Mesmo. E é isso. É do tipo assim, porra. Essa autoconfiança que em alguns momentos fala. Não, pera, pera, pera. Quanto mais eu souber que eu sou capaz, ninguém vai dizer o que eu deveria ser. Porque às vezes a gente fica assim. Alguém chega e fala. Cara, você é assim, assim, assado. Eu gosto muito de você porque você é assim, assado. Se a gente começa a aceitar tudo isso, o que os outros estão falando que a gente é. A gente começa a ser pros outros. E não a gente. E o Rafinha é autêntico pra caralho. O Rafinha é autêntico porque ele é ele. Aí você gosta ou não gosta, é isso aí que ele é. Ele já entendeu que às vezes tentar agradar é quase uma armadilha. Porque você tenta agradar, você tenta agradar. Você tenta agradar quando você vê que você tá dentro de um pote. É, acho que o Rafinha nunca tentou agradar. É isso. Eu acho que na verdade ele tenta desagradar muita gente. É isso. Ele tenta, né? Vou tentar desagradar aqui. Como eu posso ser mais insuportável? Desagradar aqui. Mas você... Tá. São Paulo você realmente é um lugar que é difícil mesmo. São Paulo é difícil. São Paulo é complicado pensar em morar aqui e viver o dia a dia aqui. Mas e fora do país? Não. Aqui é uma convidada que só responde sim. Não. Próxima. E fora do planeta. Paula. Esse negócio de SpaceX indo pra Marte, colonização. Marte é um lugar que você pensa que... Não me agrada o calor. Ou como diz Elton John, in fact, it's cold as hell. It's cold as hell. Então. É isso. Se eu tivesse que escolher outro lugar do mundo pra morar, eu acho que eu ia pra Paris. Só que talvez eu chegasse lá e descobrisse que morar é insuportável. Mas eu fui pra passear e eu fiquei tão apaixonada. É, não é? Meu Deus do céu. Tão apaixonada, tão apaixonada. O mundo é incrível. Tem rato, tem. Tem rato. Tem cheiro de xixi. Tem cheiro de xixi em algumas ruas. Mas Curitiba também tem rato, tem cheiro de xixi. É. Então. Ou seja, uma cidade modelo. Rato por rato. Eu prefiro lá. É, eu prefiro o rato parisiense. Não, eu gostei muito da comida. Porque lá eles sabem fazer ratatouille. É. Eles são os chefes de cozinha. Lá eu gostei muito da comida. Comida é muito importante pra mim. É. Inclusive, São Paulo me ganha na comida porque tem muita opção de comida boa. Muita. Muita. E Curitiba falta. Curitiba se acha cidade grande, mas quando você vai pra lá você descobre que é meio que uma cidade pequena. Que se acha. Sabe? Isso sim é polêmico. Ah, desculpa. Mas é isso aí. Não, mas é que você é curitibana. Se sou eu falando... Eu não sou curitibana. Ah, para. Ah, para, meu amor. Eu nasci perto do Paraguai. Ah, então você é quase paraguaia. Eu sou quase paraguaia. Eu nasci numa cidade chamada Francisco Alves, que tem seis mil habitantes. Ah, legal. Eu sempre falo, é minha família, os vizinhos e os porcos. Seis mil habitantes contando os porcos? Contando os porcos. O Kleber, enfim. É, eu fui pra Curitiba com dez... não. Eu fui pra Curitiba com oito anos, por aí. Ah. Mas eu nunca me senti de Curitiba, sabe? Você nunca se sentiu em casa, em Curitiba? Hoje em dia, eu não sairia de Curitiba. Eu amo morar lá. Eu amo morar lá. Curitiba, mas eu não gosto quando falam que eu sou curitibana, porque eu não sou. É porque você não é. Eu sou francisco alvense. E porque curitibano tem fama de ser chato, que eu também não gosto. Ah, entendi. Você não quer a fama do curitibano, né? Ah, eu não, eu não. Mas, cara, na comédia eu sempre me dei bem em Curitiba. Porque o público... Tem uma coisa que os comediantes acham que confundem um pouco em Curitiba, que é assim, curitibano não ri. Tem isso, né? Curitibano não faz amizade. Isso, é. Eles são mais fechados pra amizade. Mas, é, curitibano não ri. O que eu percebi é, curitibano não ri de qualquer coisa. E aí, isso pra comédia é muito bom. Se você for pra falar qualquer coisa, eu não vou rir mesmo, não. Você dá uma lapidada nesse teu texto aí. Capricha um pouco. Vai trabalhar um pouquinho. E aí, nesse ponto, eu sempre fui legal em Curitiba, assim, nos festivais do Diogo Portugal e tal. O Diogo Portugal é muito amado lá. Ele é, porque ele é um cara cultural de lá, de Curitiba. Muito amado lá. Mas, Paris, Paris, então, seria o teu lugar? Paris seria meu lugar. Eu fui pra Espanha agora com a minha esposa. Espanha. É, Espanha. É, tudo, né? Imita. Imita. E pisa. Eu fui pra Espanha com a minha esposa, Madrid, e a gente ficou uma semana só. E, em algum momento, eu falei pra ela, eu queria encontrar um curso de qualquer coisa aqui. Só pra mim ficar um tempo. Porque eu não queria ficar fazendo nada, porque é muito caro você ficar fazendo nada. Custa muito dinheiro não fazer nada. Sim. Mas, se eu tivesse um objetivo, às vezes é isso, Paulo. Às vezes é, o que que tem, que curso de inglês bom tem pra fazer em Paris? Nenhum, porque eles odeiam inglês. Mas, qual poderia ter? Isso é polêmica, hein? O quê? A língua na França, em Paris. O francês era a língua franca, né? Era a língua ponte, quando era mais... Antes da guerra. Quando era mais estratégico. Aí, depois, começou a ser o inglês. E os caras, eles têm um orgulho muito grande do idioma deles. Eles têm uma raiva da língua francesa não ser a língua mundial, né? Exato. De ter sido desbancada, né? É. Minha mãe aprendeu francês na escola. Na época da minha mãe, as pessoas aprendiam francês. Aqui no Brasil, as pessoas... A segunda língua, no Brasil, era o francês. O que que é interessante comercialmente, né? Quando eu tava na, acho que sétima série, eu lembro que a gente trocou o inglês por espanhol. Aí, todo mundo tinha que aprender espanhol. Inclusive, eu acho que a gente devia muito aprender espanhol no Brasil. Super, cara. Pelo amor de Deus. Todos os nossos vizinhos são espanhóis. A gente não se importa em querer falar com eles. O bairrismo é isso. É, tem um pouquinho de complexo vira-lata também, né? Eu não quero falar com eles. Eu quero falar com quem tá na América do Norte. É, a galera em Buenos Aires, quando vai falar de altos valores, eles falam em dólar. Em Buenos Aires. Que pra eles, assim, não. Cotação de coisa é em dólar. Mas mesmo não é porque agora a economia tá meio estranha lá, não. Sempre foi uma coisa argentina, do tipo, não, nossa cotação das coisas aqui são em dólar. No Paraguai também. Eu achava muito engraçado isso. No Paraguai também. É isso. Você vai no Paraguai comprar um Body Splash da Victoria's Secret, ele custa... Supondo, supondo que você vá comprar um Body Splash na Victoria's Secret. Ele custa 5 milhões de guaranis, 2 dólares. 2 dólares, é isso. Supondo que você vá, assim, vamos criar uma... Gente, é que eu vou todo ano, eu vou algumas vezes. É como se eu fosse ali, ó. No braço, compra a roupa. Não, você dá a minha cidade pro Paraguai, é uma hora de carro. É ir ali. É o trânsito de São Paulo pra andar a duas quadras. É uma entrevista, é um bate-papo. É. Então, sim, eu já comprei um Body Splash 2 horas. É, claro, por 2 dólares. Tax-free. 2 dólares. É, e tem isso também, né? Tax-free. Eu não moro no país. E dos teus conhecimentos de línguas... Só inglês ou não? O que eu falo? Não, o que você estudou e o que você... Na faculdade, minha licenciatura foi inglês e português. Então, eu estudei a fundo inglês e português. Depois, eu me interessei por espanhol. Na verdade, espanhol vem da infância, vem do RBD. Vamos falar a verdade? Como que, namorada de RBD? Aprendi um pouquinho de espanhol por causa de RBD. Aí, depois, eu... Pra ir pra Paris, eu estudei francês. Porque eu pensei, eu não vou chegar lá, não... Não sabendo nada. Eu vou tomar um fio na cara. Então, eu aprendi o básico do francês. Então, eu sempre chegava nas pessoas falando em francês... Desolé. Pra depois... Je suis désolé. É. Pra depois... Je suis désolé. Eu sou, me desculpa. Je suis désolé. Italiano, eu gosto muito. Ah, italiano soa bonito, né? Soa bonito. Eu gosto de música em italiano. Eu gosto de ler em italiano. Porque dá pra ler em italiano. Se você não é... Ah... Depende... Não, nunca... Que eu nunca tentei. Do quão interessado em línguas você é. Porque, por exemplo... Ah, isso é uma coisa... Uma informação, olha aí. Legal, tá? Se você só fala o português. Só fala português. Se você vai pra outro idioma, um segundo idioma... Ele é muito difícil. Sempre é difícil. Aprender uma língua nova é difícil. Sim. Mas quando você já tem um segundo idioma e vai pra um terceiro, você começa a encontrar pontos em comum. Ah... Então, por exemplo, italiano é muito próximo do português. Quando ele não é próximo do português, ele se assemelha a alguma outra língua. Por exemplo, o verbo chegar. Em italiano, chegar não é chegare. É... Ah, não. Então já ficou difícil, Paula. Não é chegare. Mas, se eu não me engano, é arrivare. Arrive. Do inglês. Então você começa a ter mais referências, sabe? Mas isso também não dá um nó na cabeça, não? Dá. Dá, né? Dá. Dá. Eu confundo italiano, francês e espanhol o tempo todo. O tempo todo. É, porque se é muito parecido, isso vira mais um problema que uma solução, né? Acho que pra aprender é uma solução, mas pra viver é difícil. Por isso que eu falo, eu não incentivo a estudar dois idiomas ao mesmo tempo. Ah... Porque a... Domina um primeiro e depois... Foca em um e tal e depois, quando você estiver mais confortável, você migra. Porque é complicadinho. É. O francês, eu nunca aprendi francês. Eu não sei nada. Mas você acha bonito? Eu acho muito bonito. Eu acho muito bonito. Quando eu tava lá, o Azaghal, do Jovem Nerd, me mandou... Eles estavam pela Europa também. Aí eu acho que o Azaghal tinha estudado alguma coisa de francês. E aí ele falou, cara, a única coisa que você precisa saber em francês é... É... Lepi roquet en le coup de professeur. Ah, com certeza. O que significa? É, o papagaio no pescoço do professor. Aham. O que significa? Me compra uma camiseta. É. Aí ele falou, você precisa saber essa frase. Aí eu falei, tá bom. Cara, é sempre assim. É sempre assim. É sempre assim. A primeira coisa que a pessoa quer aprender é ou besteira ou algo que soe como besteira. Meu pai. E aí depois eu encontrei lá a Juliana Paiva, que ela mora lá há muito tempo e tal, ela me salvou lá pra me levar nos lugares legais e ela falou, ó, francês não gosta de inglês não, não gosta de inglês não. Você tem que falar em francês que você não sabe falar francês. É. E aí eles começam a dizer assim, ok, pelo menos ele me falou em francês que não sabe falar a minha língua. Mas ó, eu vou te falar. Você fala assim, excuse me, do you speak English? Eles vão falar assim, fila de uma puta. Já fica com raiva. Aí você fala assim, tessolé, je ne parle pas français, parlez vous anglais? Je suis brasilienne. Aí eles entendem que, porra, esse brasileiro deu uma esforçadinha. Exato. Mas uma frase ele decorou, aí eles ajudam. Eu fiz isso com todas as pessoas que eu encontrei em Paris e deu muito certo. Except one. Teve uma mulher. Eu tinha que ir pra Versalhes e voltar. Eu tinha que comprar o ticket de ida e de volta junto, é um ticket especial lá. Porque se você compra errado, você toma multa. Ah, é? Aí você chega lá, cada um tem o nome, o ticket, você não sabe qual pegar. Falei, eu vou ter que sair dessa tela e falar com o ser humano pra esse ser humano me ajudar. Cheguei pra mulher. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous me direz, s'il vous plaît? Je ne parle pas français. Parlez-vous anglais? Meu Deus do céu. Ela falou assim, ah, não. Fica com ela, não percebe assim. Eu falei, não acredito que é a única pessoa que eu preciso que me ajude. A pessoa da informação não vai me dar uma informação. Não vai. Aí eu fiz assim pra ela, Versalhes, come and go. Aí ela só tipo, meu, eu não acredito. E eu fiz assim, que idiota. Come and go. E ele entendeu. Aí eu, ai, que alívio, cara. É macaco, a gente tem que, às vezes a gente tem que virar primata e como... É, e fazer gestos. É, comunicar como primata mesmo. Tem que ser, tem que ser. Inclusive, a... Come and go. E tipo, não sei por que que eu esqueci como que falava inglês também, né? Come and go. É, claro, não, é Versalhes. Aí vai pro português também. Versalhes? Já perdeu a... Já perdeu a... Eu fiquei nervosa, cara. É, não é assim, Versalhe. Vai e volta. Para lá e barra. Vai tentando todas as línguas possíveis, né? Versalhe. Aí a pessoa, ah, quem tá? Toma, turista. Cara, foi ridículo. Come and go. Foi, pois é. Mas quando a gente foi pra Tailândia, o Vitor, eu não sei por que que ele estabeleceu que ele não ia falar inglês na Tailândia como ele fala inglês normalmente. Ele ia falar com sotaque... Que decisão boa. Ele decidiu que ele ia ser uma persona... Que decisão boa. Que não fala inglês tão bem assim. Não sei por quê. Aí, e o pior é que funcionava, tipo assim, ele chegava na barraquinha, Ah, eu quero um espetinho desse negócio aí. Comida de rua é muito comum lá, né? Sim. Ele não ia chegar... Ele foi muito esperto, tá? Mas qual que é o sotaque da Tailândia? Você sabe? Você lembra? Não, não sei imitar. Mas é um inglês, não é a língua oficial. Eles falam tailandês, mas tem muito turista. Então, eles falam sim inglês. Só que com, né, os fonemas lá deles. Aí o Vitor chegava assim, vai comprar o espetinho. Ele não falava assim, how much is this? Ele apontava e fazia, 20, 30. 30? Tem. Tem, que é bom, tem. Tá negociando ainda, sabe? E os caras? Tem, não, 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 tem, não, tem, não, tem, não, tem, não, tem. Cara, sem vergonha. E ele nem que falava o idioma dos caras ali, sabe? Ele foi criado nas ruas, né? Ele sabe o dialeto das ruas. Que genial isso. Não, e é uma decisão muito boa, né? Eu vou falar com o sotaque deles. Eu vou tentar falar com o sotaque deles. Quando a gente aprende língua, qualquer outra língua estrangeira, a gente aprende uma língua que não se fala, né? A gente aprende um português que não se fala. Na escola a gente aprende a língua portuguesa e as regras e tudo mais, como se falar, mas não é como a gente fala no dia a dia. E aí cada região vai ter teu sotaque também e é muito maluco quando você descobre que em todos os outros países também existem sotaques regionais. Porque a gente aprende inglês, francês, italiano, de onde? Espanhol, de onde? A gente não sabe. A gente aprende um genérico daquela língua, né? Porque quando você chega a qualquer outro país e você ouve um indiano falando inglês, você fala assim, caralho, esse é inglês? Eu nunca aprendi. Eu nunca, eu não consigo ou entender o que esse cara tá falando porque ele tá falando no sotaque dele. Ou o tempo que eu fiquei em Chicago, tinha gente de Los Angeles, Nova York e tal, eu não consigo diferenciar os sotaques. Mas quando eu fui pra Nashville, aí é o que a gente vê nos filmes de... Eu queria trocar de quarto porque eu ia ficar uma semana lá e me botaram num quarto de hotel que eram duas câmaras de solteiro. Aí eu falei, eu preciso ir pra uma câmara de casal. Aí... Yeah, man, I will change your room right now. It's okay. O cara trocou. E assim, cara, que curioso. Eles realmente falam desse jeito. É um jeito de falar, né? Eu tenho uma amiga, a professora Júlia, que ela imita o sotaque, e ela tá viralizando no Instagram e imitando o sotaque do Alabama. Do Alabama. Do Alabama. Do Alabama. Mano e a Júlia. Não é do Alabama. Eu sou ele agora de baby. Baby Jesus. Sempre tem esse sotaque. É muito bom isso. É muito legal, cara. Mas é o único sotaque que eu consegui diferenciar. Eles lá sabem todos os sotaques. Mas a gente aprende um genericão, né? A gente não é genérico, porque não é... É elite, né? A gente aprende o que as pessoas decidiram que é elite. Aí o que não é elite... Mesmo em inglês? Aham. O que não é elite não é mais interessante. O sotaque inglês que a gente aprende é de onde? Do Friends. Do Friends. Que é novaiorquino. É, novaiorquino, anos 90, né? É. Sex in the City. Exato. O sotaque... Pra gente se acostumar com mais sotaques, a gente tem que ser exposto a ele e se acostumar com ele. Quando você se acostuma, deixa de ser tão estranho. É. Ou feio. A gente fala que é feio. Por exemplo, eu morei com um monte de indiano lá na Austrália. Casa compartilhada e tinha vários indianos. Cara, eu pude me acostumar com muita coisa e identificar padrão. Identificar alguns padrões, sabe? Então, por exemplo, se... Sabe quando você aprende a língua do P? Sim. Você sabe falar na língua do P? P, eu, P, acho. P, Q, P, E, ou P, C. Você falou errado. Por quê? Você não fez a concordância. Não, eu errado não. Fiz certinho, pô. P, A, P, show. Ah, é. Sim. P, A, P, show. P, Q, P, V, P, C. Se você não é exposto àquilo, você não tem chance de se acostumar ou não tem chance de se identificar padrões. Então, quando você identifica padrões, por exemplo, indiano, muito som de T e D. Aí você vai se acostumando com aquilo, né? Mas aí quando você vai pra uma escola de inglês, que a única coisa que é exposta pra você é o livrinho. E o CDzinho, que é bom. O CD. Hoje em dia, não tem mais CD. Mas essa é a mesma coisa. É, sim. Agora é no YouTube, mas é a mesma coisa no YouTube. Hi, Jack. É. I have a dog, but I prefer cats. Aí você se acostuma com isso. E esse inglês é de onde? Do livro de inglês, só. Ah, ele não é um... Porque é pra ser muito limpo, né? Ajuda muito no começo. O problema é que tem muita escola que não avança. Ela fica cozinhando você no banho-maria, no limpinho. Pra você ter o senso, achar que tá entendendo. Sabe? Não avança. É, e no dia a dia não é assim, né? No dia a dia não é como eles falam lá. O John, que é o cara com quem eu morei, ele... Por alguns momentos eu achava insensível da parte dele. Mas depois eu falei assim, não, cara, ele tá certo. A gente mandava mensagem um pro outro, tipo, ah, tô em casa, tô não sei o que lá, tá precisando de alguma coisa, né? Ele só escreve com o slang de adolescente. Então, ele é... You, é só um U. Só um U. Coisas assim. E aí ele mandava, eu lia, eu falava assim, eu não tô entendendo o que ele tá querendo, cara. Que insensibilidade ele não falar com o imigrante de uma maneira clara pra que o imigrante entenda. Mas eu falava assim, por que que ele teria? Aí eu respondi o que eu achava que era e aí segui o papo. Mas sempre que chegava uma mensagem do John, o meu cérebro falava assim, opa, bora pensar, hein? Vamos pensar, vamos estudar, vamos estudar. Você sentado com a mensagem, vários livros, dicionários, aquela cena de código da vida, assim, o cara pesquisa. O dicionário, o urban dicionário, porque é como eles falam, é como eles escrevem mensagens. Eu recebi uma mensagem uma vez, eu tava atrasada pro trabalho e eu mandei, era um restaurante, tava trabalhando de gastronete lá, e eu mandei pra dona, falei, ó, tô atrasada porque meu ônibus atrasou, mas eu tô no caminho já, vou chegar até a hora. Aí ela respondeu, tá, na Austrália, ela é australiana. TA? TA. Aí eu, será que eu tô acordada? O que que tá acontecendo? Aí de novo eu lendo assim, né, e ela, tá. Depois eu fui descobrir que, tá, não é tá, né? Tá, porque tem esse de ar. Thank you. Mas não tem A no thank you, tem no A. Thank you. Thank you. E o australiano, ele agradece bastante também, sabe? Então quando a gente tá, por exemplo, eu trabalhei de caixa de loja de souvenirs também. A pessoa tá saindo, ela fala assim, ó, thank you, thanks, thank you so much, ta, ta, thank you, ta, thanks. Agradece cinco vezes de várias formas diferentes. E aí eu escutei a pessoa fazendo uma thank you, ta, thank you so much, thanks, ta. Aí eu, ta. Ah, cara, a ficha caiu depois só. E eu pensando, gente, a mulher ia responder, eu, tá, que grossa. Que grossa, né, então, é, tá chegando atrasada, então tá, então é, é. Pois é. Mas o, na Espanha, é, muchas gracias, é muito estranho pra eles. Eu achei que era muito obrigado. Então, mas é porque a gente... A tradução. É. Ah, é muito estranho. Este coche, este coche es muy, muchas gracias. Te estranho, te estranho. E pra mim é muito bom, é te estranho que eu gosto de você, mas é, eu te estranho. Não, é, mas muchas gracias, é porque eles usam muchas gracias só quando eles estão muito agradecidos mesmo. Ah, é? No geral é gracias. Só gracias? Gracias, 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 gracias. E ó, muchas gracias. Eles olhavam assim, tipo, porra, só te vendi um chocolate. Você tá super agradecido mesmo por causa de um chocolatinho. Entendi, muchas gracias. Muchas gracias, é tipo, porra, você valoriza, né, você valoriza o muchas gracias. É, muchas gracias. Aqui é muito obrigado. E a gente não fala muito obrigado o tempo todo, a gente fala obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. É a mesma coisa lá. Mas eu percebi... Será que o equivalente ao thank you so much, tem uma diferença, né? Ah. O thank you very much, é muito obrigado. O thank you so much, o so ele é dramático. É muito, muito obrigado, né? É, o so é dramático. É. É, acho que o thank you so much é uma coisa de, tipo, eu não esperava que você pudesse fazer isso por mim. É. Thank you so much. Depende do tom também, né? Do tom da pessoa. Não, é sempre muito agradecido, né? Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, eu escuto a mulher recebendo o Oscar, assim. Thank you so much. Sabe? É. Não, mas eu não acho que existe um thank you so much jogado. Porque o so, ele tem um peso de que não é um... É que essa, a geração de agora, Z, eles são muito mais intensos, né? Muito mais intenso. Então, coisas que a gente aprende de regrinha, assim, não. Thank you so much é muito obrigado. Você não vai usar no dia a dia. Aí cai por terra quando você encontra um Gen Z. Sabe? E daí tudo é muito exagerado. Não, é como qualquer coisa. Tudo que a gente tá falando aqui, Paula, você sabe isso muito mais do que eu. Por amor, eu esqueci que tava gravando por um momento. Será que eu falei alguma coisa? Não falou, não falou, não falou. Eu esqueci que tava gravando. Que ótimo. Você não vai ter logístico. Mas, muito do que a gente tá falando aqui, de Paris, ou da Austrália, ou de Chicago e tal, tem muita gente que tá assistindo que vai falar assim, cara, discordo. Quando eu fui pra lá, assim, tudo bem. Teu sentimento é validado neste programa. Cada experiência é única. É. Pega a tua e vai... Pega a tua, dobra, bem dobradinho. Bem dobradinho. Vinha pro Jaca. Marca de vir aqui. Não, porque às vezes eu leio o comentário de assim, porra, tá falando merda. Meu primo que mora lá me disse. Assim, cara, cada um tem a tua experiência. Então, tudo isso de... A regra diz que so much é quando é um agradecimento do fundo do coração. Você vê os adolescentes agradecendo por um picolé no so much. Então, assim, mas é a regra, é a regra, aí você descobre que não. Uma coisa que, de regra, que eu fiquei muito surpreso, que era... Você deve saber qual o nome certo disso. Mas eu, por um tempo, eu chamava de dúvida afirmativa. É, por exemplo, você fala assim... Ao invés de eu falar... Do you want... Do Anna come with me? É mais, tipo assim... Wanna come with me? Não, mas aí o Anna também já tá valendo. É alguma... É uma dúvida afirmativa de... Se a pessoa não tem... Não tem certeza se aquilo foi uma pergunta. Tá muito difícil eu explicar isso pra você, né? Ai, ai, ai... É, mas vamos lá. É, vamos ver a nota do do laboral aqui. Doze minutos, doze minutos. Onde que eu posso botar essa frase? Aplicação numa frase, Luciana. Posso te dar um exemplo? Você me fala se é isso? Tá. Você usa uma frase afirmativa em tom de pergunta sem mudar nada. Sem mudar a ordem de nada, sem pôr auxiliar. É isso. Pra você demonstrar surpresa ou pra ver se foi isso mesmo que você entendeu. É isso. Você fala pra mim assim, ó... I lived in Chicago. Aí eu... You lived in Chicago? É uma pergunta. É. Mas eu não tô fazendo... Did you live? Have you lived? É isso. Eu tô repetindo... É isso. Pra confirmar ou pra demonstrar... É. Uma surpresa. É uma certeza duvidosa. É. She has 37 cats. She has 37 cats? É isso. É uma pergunta. É, mas não é... Did she ou qualquer coisa parecida. Exato. Aí você aprende lá. Se é pergunta, tem que ter o dudas. Nem sempre vai ter dudas. Pois é. Mas aí eu aprendi isso. Quando eu tava lá, eu ficava... What? 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 Uma coisa que tá no meu filme, no Second Date, que o pessoal... Quando eu fui passar numa checagem americana do roteiro que eu tinha escrito, em inglês, todo mundo fala assim, isso aqui tá muito errado. Mas pra um imigrante, é engraçado. Que é quando o personagem fala... A menina fala... Relax, Rob. We having fun. Aí eu falo... We who? A gente quem? Nós quem? Fala, não, calma. A gente tá se divertindo. Eu falo, nós quem? Aí... Aí nós quem? We who? We who? Aí pra todo mundo que eu mandava assim, we who? Aí eu falava assim, é, nós quem? Aí eu falo, não, a gente não tem... Isso nunca foi dito na história da América. We who? Nós quem? Aí eu falo assim, mas é engraçado, porque o teu personagem é um cara que veio de fora e tá tudo certo. Aí eu falo, mas como é que vocês falariam? We having fun? E aí o cara indignado fala, I'm not. Ah, tá. Ou ele podia falar assim, we're having fun. We are having fun? É isso. Né, aquela repetição com ênfase. É, é só um we, uma interrogação, ou I'm not. Ou é, você decide que você tá, não tá, ou podia ser um we. Eu gosto da... We who? Do som de we who, que parece tipo, we who. We who? Nós quem? Muito bom. Eu falo, não existe isso. Então acho que muito das línguas também é o que a gente vai botando nela, o portunhol, né? Sim. Que eles tem lá o Spanglish, que é o nosso portunhol. Spanglish. É verdade, tem até um filme do Adam Sandler chamado Spanglish. Que é os latinos espanhóis. Ou os latinos americanos. Essas coisas, na maioria das vezes, não se perde, tá? Você pode ser bilíngue, as duas línguas elas têm interferência uma na outra. Aham. Então, assim como às vezes a gente fala algo, quando você é bilíngue é um bom tempo, né? Você fala coisas do inglês que não faz sentido no português e o oposto também, porque o seu cérebro ele tá o tempo todo com as duas línguas assim, ó. Imposto. Qual que é a prioridade agora e qual que é a prioridade agora e às vezes isso aqui vai dar uma, né, uma tropeçada ali um ou outro? Em Boston é 100% isso. Você me avisa? Você me deixa saber? É. Se você for lá, você me deixa saber? Me deixa saber. Você me deixa saber? É. You let me know? You let me know. Você me deixa saber? Esse é o nome do show que eu quero fazer lá. Me deixa saber. Me deixa saber. Porque é como eles falam, e no Brasil não faz o menor sentido. Não mesmo. Uma coisa que às vezes eu respondo em mensagem é, funciona pra você? Funciona pra você. Eu busco você às 10h30. Funciona pra você? Pô, mas é muito difícil falar funciona pra você, hein? Mas pra mim faz mais sentido. Work for you. É, pra mim começou a fazer mais sentido. Funciona pra você eu te buscar 10h30? Porque assim, funciona dentro da tua agenda, dos compromissos que você tem pra fazer. Faz muito sentido. Faz mais sentido do que... Do que pode ser... É... Funciona. É, porque assim, funciona no teu dia eu te buscar 10h30? Aham. É assim, ó, funciona. Mas tem vários termos que pra mim... Tudo bem, existe uma tradução, existe uma adaptação, mas tem certas coisas que pra mim é muito mais fácil, faz muito mais sentido usar em inglês. É claro que se eu tô falando com alguém que não fala inglês, eu não vou fazer isso não, eu vou ser uma otária. Sim. Mas no trabalho, por exemplo, trabalho numa escola de inglês. Não é o que o pessoal fala de você, Paula. Trabalho numa escola de inglês. Uma das maiores da América Latina. Muito grande. Pessoas do mundo inteiro ali conversando. Pra mim tem algumas palavras, tipo assim, acknowledge. Conhecimento. É, mas você pode falar no dia a dia. É, sim. Ok, I acknowledge that. É. Mas aí como é que eu falo isso aqui em português? Eu... Você teve o conhecimento disso, é? Entendo. Estou ciente. É. Compreendi. Porque às vezes uma palavra no português eu teria que usar algumas pra dizer, né? É isso, cara. E como eu tenho preguiça, eu acho que é isso. Qual é o teu preguiça? Eu lembro muito da minha professora de inglês na escola, Meloca. Meloca é o nome da professora? Meloca é o nome da professora. Meloca. Meloca. É, lá em Sinop, no interior do Mato Grosso. É, numa aula, alguém da minha sala, uma menina perguntou assim, professora, quantas palavras tem em inglês e quantas tem em português? Ela parou, olhou e falou assim, tem 16 mil em inglês e 42 mil em português. Aí ela falou, é verdade? Ela falou, é verdade? Ela falou, sei lá. Sei lá quantas palavras tem em inglês, quantas tem em português. Mas português deve ter muito mais, que os americanos juntam muitas coisas em uma palavra ou em uma expressão. Mas assim, quantas palavras tem? É o tipo de pergunta que aluno faz. Que é de aluno, né? Que pergunta, cara. Eu sei lá. Uma vez, eu enchi o quadro explicando Present Perfect, uma estrutura super difícil para o brasileiro compreender o uso. Aí eu expliquei tudo e o quadro estava parecendo aquele quadro de conspiração, assim, sabe? E eu terminei a explicação, assim, cansada, suando bicas. Aí eu terminei e falei assim, alguma dúvida? Aí o aluno derrubou a mão, papola, como que fala? Eu fiquei, acho que durante um minuto, em silêncio, assim, suando, com a manguinha arregaçada, segurando a caneta, assim, papola. Onde estava a tua cabeça enquanto eu expliquei a nossa merda que está aqui no quadro, cara? E como é papola em inglês? Papi. Papi? Papi. Papola. Papola. Como é papola? Que vaiva, cara. Tem uma piada, acho que é uma piada já comum entre professores de inglês, que essa professora também contou em sala. Minha mãe é professora de inglês, né? Fez licenciatura também. Eu vou checar, eu vou checar papola em inglês agora. Você é papi? Papi. É opium papi. Que a professora Ameloca falou também que é uma história super comum, que já aconteceu com alguém, que é assim, conjuguem o verbo to be. Eu tubo, tio tubas, ele tuba. Nós tubamos, vós tubais, eles tubam. Você que é do Mato Grosso, a galera fala assim, use o verbo tubi numa frase, eu tubi naquela árvore ali. Porque eles têm isso, né? Sua família é de Cuiabá, né? Do pete, pete com matite, eu te vi naquela árvore. Pô, demais, demais. Eu já ouvi cada uma. Ou o aluno fala, como é que fala dia do pagamento? Só pra professora falar payday na frente de todo mundo. Exatamente. Normal. Quinta série, a eterna é quinta série. Você, dessas outras línguas que você já aprendeu e tal, tem alguma que você queria mergulhar nela? Entre francês, italiano, espanhol? Se eu tivesse o colar vira-tempo da Hermione, eu queria estudar melhor pra poder falar fluentemente italiano e francês. Que legal. Italiano e francês. É, aí é tudo bem parecido, né? É, com a habilidade de não confundir uma com a outra. Queria muito. Caralho. É, minha mãe, minha mãe é aposentada, mas trabalha ainda, porque ela gosta. Bom, não sei se ela gosta, mas ela ainda trabalha. Ou porque nós moramos no Brasil. É, porque nós moramos no Brasil. Mas ela começou a fazer umas coisas com o tempo de aposentada dela, que eu fiquei assim, porra, é isso aí, vou guardar isso na minha agendinha de quando eu chegar aos 60 também. Que ela começou a fazer uns cursos de quatro meses. Quatro meses de italiano básico. Aí ela fez quatro meses de italiano básico. Aí depois ela, não sei se ela fez o quatro meses de italiano avançado. Porque ela ia ali, aprendia e voltava. E aí ela, como tem muita coisa no YouTube que você consegue ver, ela começou a ver umas coisas em italiano, pra ela ir treinando italiano. Cara, isso é sensacional. Não é um envelhecimento bom pra caramba? Demais. É um envelhecimento aprendendo ainda, né? Tô aqui fazendo nada, não tem nada pra fazer. Exato. Mas as pessoas acham que aprender algo novo é só pra usar na carreira. É, exato. Sabe? Usar na carreira, pôr no currículo. Mas cara, e o desenvolvimento pessoal? É isso. Realização pessoal. É muito importante também. Mas acho que não é ensinado pra gente que a gente tem que fazer isso, né? É, também porque muitos de nós não podemos nos dar ao luxo de fazer isso. É, mas com internet a gente pode. Hoje em dia já não é mais tanto luxo. É, inclusive, eu preciso contar de um hater nesses últimos minutos aqui. Por favor. Eu postei uma, olha que cara babaca, eu postei uma aula no YouTube, completinha, falando sobre preposições, explicando os usos de in ou net, que é complicado. Difícil, difícil. É, eu precisaria de algumas aulas, mas eu fiz uma, acho que tem ali uns 30, 40 minutos explicando alguns usos de in ou net. Conteúdo gratuito. Porra. Uma aula completa, gratuita. É, de um tema difícil. É. E é assim, é difícil. Aí o cara veio e comentou assim, vou abandonar o YouTube porque não aguento mais ver anúncio teu vendendo curso de inglês, sendo que dá pra aprender de graça aqui na internet e desceu o pau em mim assim, por vender curso. É, porra, caralho. Aí eu respondi assim, só um minuto, você tá falando que dá pra aprender inglês de graça, me criticando, num vídeo onde eu estou ensinando inglês. De graça. A gente entra em um hippie. Aí ele, não, você não entendeu, tô criticando. Aí eu entendi qual que era a crítica. É, ganhar dinheiro pelo meu trabalho. É, porra. Acho que era isso que tava me incomodando. Você é uma vendida, Paula. É. De Mogi das Cruzes. É, Paula, você é muito vendida, Paula. Que as pessoas, então quer dizer que você sabe fazer uma coisa muito bem e aí as pessoas te dão dinheiro pra você fazer isso que você faz muito bem? Ah, Paula, faça-me o favor. Eu não consigo ainda pagar no arroba. É, não. É, chegar no lugar e... Não, algumas coisas sim. Algumas coisas a gente já paga no arroba. Eu não gosto, viu? Não, eu... Detesto. Não, depende. Você se sente obrigado a apostar que tá no lugar. Não, tem um amigo meu que ele fala... Tem um amigo meu que ele fala uma coisa boa, que a conclusão dele é assim. Não é melhor a gente pagar e poder reclamar? É. É verdade. É isso. É isso. É isso. Restaurante. Ó, você ganhou aqui uma parceria com um restaurante e tal. Aí você vai, a comida é uma merda. E você tem que falar, pessoal, esse restaurante é aqui, hein? Olha esse restaurante aqui. Tô aqui, hein? Aí esse meu amigo fala assim, não é melhor pagar e poder falar que a comida é uma bosta? Ou pagar e você escolhe o que você quer, né? Tem que ter isso também. É isso. Faz uma parceria lá com o restaurante. Ah, mas eu não como carne. Não, mas você vai ter que falar desse prato aqui. Você engole isso. Fala assim, pessoal, a água com gás e limão espremido aqui é ótima, venham. Porque é como não falar mal, mas ainda assim fazer a campanha, né? Pô, mas você não falou bem da comida. A gente combinou que ia fazer um vídeo sobre o restaurante. Pois é, eu recebo muito produto, que eu não quero falar sobre o produto. Mas isso eu aprendi. A pessoa me manda. E aí você faz o quê? Eu já aprendi isso na época do blog. Dependendo da cara de pau da marca, eu mando assim pra marca, obrigado. Por DM. Tem uma marca que me manda caixas e caixas do produto há um bom tempo. Eu já falei que eu não quero mais, que eu não vou postar e eles continuam me mandando. Eu só... Tá no mailing. Só como o que eles estão mandando. Mas na época dos blogs, o que acontecia é isso direto. Porque os blogs foram o começo dessa revolução, né? Então, a gente recebia muita coisa do marketing. O marketing mandava presentinhos. A gente postava e a galera do comercial levava os créditos por ter feito a marca espalhar mais. Ah, tá vendendo mais produto porque anunciou em tal lugar. Então, a gente de blog começou a entender que assim, peraí, quem mandou? Foi a galera do marketing? Então, você pode falar não. Foi a galera do comercial? Então, pede uma grana. Porque eles estão mandando coisa que é pra virar venda. Então, pode pedir dinheiro. Eu mandei. Eu fui avisar o Fábio que eu tinha chegado e eu mandei pra você. Cheguei. Acabou aqui. Acabou de chegar aqui. Eu mandei. Cheguei. Ah, tu saiu como Paula Gabriela, prof de inglês? Pra não confundir com outra Paula Gabriela. Não, porque foi como eu te conheci. A minha mãe já colocou dois nomes. Please try again. A série perdida. Something's wrong. Você... Vou avisar o Fábio que eu cheguei aqui. Cara, que legal que conteúdo fácil de gravar. Não é? Não é? É um papinho. Tu passou mais de uma hora. Pra você ver. Gostei muito. Porque a gente fala pra caralho. A gente falou tanta coisa que eu até me perdi. Não, se você não ter percebido... Qual que vai ser o nome na Thumb? Não, geralmente é só Paula Gabriela ou Teacher Paula. Como que você assina? Como que você prefere? Teacher Paula Gabriela. Teacher Paula Gabriela. Inclusive criei agora o chat TPG, você viu? Não. Chat TPG. Teacher Paula Gabriela. Chat TPG. Isso é muito bom. Muito melhor do que a inteligência artificial. É a burrice orgânica. Então eu gosto assim. Exatamente. Muito obrigado. Que horas são agora? São 11h38. 11h38. Que fome. Preciso comer. Quer almoçar? A gente vai almoçar. Almoçar. Eu vou almoçar com o turista. Boa. Então tá bom. Beijo. Obrigada, Jacu. Adorei o nosso papo. E sempre é muito bom encontrar contigo e jogar a conversa fora. Sempre muito bom. Quase tava indo... Já foi pro cinto. Tá aqui em cima. O microfone foi com Deus. Perdão. Peço perdão. Obrigada. Obrigada. Essa geração nova também que pega o lapela. E ao invés de botar ele na lapela... Essa aqui... Muito obrigado pela participação. Obrigado, Paulo. Valeu, Jacu. Até. Muito obrigada. Boas reuniões. Boas gravações e boas viagens. Valeu. Beijão. Beijo. Tchau. Depois a gente dá nome aos bois, das fofocas. É, agora eu fiquei órfão. Foram muitas fofocas, né? Depois a gente fala o nome de quem que era. Tá bom, combinado. Tchau.